Bom dia, apresento então aí quatro moedas de um real, né? Essas moedas são do ano de 2015, né? Elas são moedas comemorativas, né? Sobre o tema das Olimpíadas, né? O tema dessa moeda aqui é o futebol, né? Vocês podem observar aqui o que é o futebol. Tem aqui dois jogadores disputando a bola, né? Moedinha de um real. Uma moedinha, são moedas flor de punho, né? Elas acabaram de sair do banco, nunca foram manuseadas. Primeira vez que eu estou mostrando para vocês. É uma moeda que não tem circulação, né? Ela está aqui direto do banco, né? Não existe circulação nenhuma dessa moeda. São moedinhas importantes, estão aí as moedinhas comemorativas da nossa Olimpíada, né? E está aí então um dos esportes de campo, né? Que é o nosso futebol. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.